Olá a todos, vou fazer a atualização da minha amora branca, a pedido de um inscrito Ela está em um vaso de 50 litros, estou precisando replantar, já tem um bom tempo que ela está nesse vaso Um pouco mais grosso que um dedão Tem um fruto aqui, esse fruto aqui já está bom Então ela está bem grande Mais ou menos, eu acho que ela deve estar com uns 2 metros de altura É o galho mais alto esse aqui Uma ótima frutica para ter em vaso, amora branca Eu comprei acho que umas 2 ou 3 para conseguir a branca Mas esse lugar eu comprava, ah é branca e depois quando floria ou dava fruto, não era A folha é bem parecida com a outra, então tem como diferenciar sem estar com fruto Aí eu vou mostrar para vocês as estacas Eu fiz duas mudas por estaca, mas eu só estou com uma, a outra eu doei Aí está aqui em um vaso de, deve ter uns 10 litros isso aqui Na verdade tem duas estacas no mesmo vaso, tinha dois vasos Então aqui tem duas mudas Eu tenho que replantar Está bem formado, mas está baixinho Deve estar na altura da cintura Mais ou menos uns 60 centímetros, 70 centímetros Mas está bem bonita Então aqui eu tenho duas amora branca também Está aqui em vaso Feita por estaquia Então se eu plantar em um vaso maior No máximo um ano elas vão estar produzindo também Aí esse é o vídeo de hoje Tem até uma outra aqui Aquela já está madura Das amoras que eu já provei Essa é a mais doce Provei a branca, a miúra A comum E aquela preta Essa é sem dúvida a mais doce Aí esse é o vídeo de hoje Se alguém quiser a atualização de alguma frutífera É só comentar aí que eu faço um vídeo atualizando Aí esse é o vídeo de hoje Fiquem com Deus e até o próximo vídeo